Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai dar aquela analisada na Pet Notes. Basicamente, eu gostaria de já adiantar que essa Pet Notes está muito, mas muito mais bem feita do que aquela última, né? Eu acho que os desenvolvedores finalmente resolveram dar ouvidos ao que a comunidade estava falando, né? E finalmente, finalmente os peixinhos deram uma respirada a mais, né? O Anêmona deu uma sofrida a mais, porque do jeito que estava, realmente não estava tão justo assim. E outras cartas que eram muito fortes, né? Acabaram ficando não tão fracas, mas também não ficaram sendo... Meu Deus do céu, aquela carta é horrível e não sei o quê. Família, primeira coisa, Gravolent, nerfada. Qual que foi o nerf da Gravolent? Ela agora precisa ser combada com outra carta, né? Pra ela ter o efeito dela ativado. Bom, basicamente, esse efeito dela ter que ser combado com outra carta vai obrigar o jogador a ter muita carta dessa planta na mão, né? Aquela plantinha de Gravolent no final, por exemplo. Ele teria que juntar muito as cartas. E também ele deveria conseguir ganhar muito tempo até juntar todas essas cartas na mão. Pra só depois ser realmente efetivo aquele negocinho de Gravolent e Beedings. Eu realmente acho que a Gravolent precisava do nerf. Eu só não sei como... Quão potente esse nerf teria que ser. Mas eu acredito que esse combo pode sim dar uma aliviada. Mas ao mesmo tempo ele não tira nem um pouco a eficácia dela, né? Só vai exigir um pouco mais de jogada, né? De planejamento na partida. Twinty, eu tava passando da hora. Se brincar, podia colocar 30 aí o ataque dela, tá? É uma carta que tava dando 60. 60 de dano em cada hit, né? Vamos ver quanto que ela tá dando aí. No caso, ela daria 120 de dano no total. Em uma custo zero, né? Não faz nem sentido. Serashis. Foi nerfada no dano, né? 10 de dano ali a menos pra Serashis. Ela realmente tava bem forte. Eu acho que não precisava tá tão forte igual tava. A Hero tava muito forte também. Tava precisando de um nerf. Ela tomou 5 de nerf ali, né? No ataquezinho dela. A Dark Swope. Não sei qual a utilidade desse nerf. É... Realmente não consigo falar pra vocês. Ah... Sei lá. Ela já não dava dano nenhum, né? Mas ao mesmo tempo tanto faz. É... Você já não vai... Você já não usava ela pra querer dar dano. Agora você vai usar muito menos. A Wingshorn tá subindo mais escudo. Ali tá como nerf. Mas sinceramente, galera. Essa... Essa Wingshorn subindo mais escudo. Eu acho que vai ter uma potência muito melhor em times de Poison, tá? Até porque o time de Poison ele quer muito mais se proteger do que dar dano. Então eu acho que esse nerf aí não foi meu nerf. Acho que foi um buff, tá? É lógico. É... Porque a maioria dos personagens que usam a Wingshorn, eles são na verdade tanks, né? Basicamente por isso. A Sneak Rage, que é aquela Toothless Bite, né? Ela foi nerfada no escudo. Ok. Ela tava dando muito escudo mesmo. A Puppei. Ela tá dando 65 agora de ataque. É... Ainda era uma carta custo zero que dava muito dano. A Bidens. Sofreu nerf. Eu falei pra vocês que eu sofri, né? Às vezes aí nas lives eu falava. Galera, querendo ou não, 50 de escudo é muito pra uma carta custo zero. Só que eu também dizia que mesmo se fosse nerfada, acho que não seria nerfada muita coisa. Esse 5 de escudo aí da Bidens, eu realmente acho que não vai fazer tanta diferença assim. Porque aquela plantinha que usa a Bidens, ela vai usar... Assim... Ela vai subir 5 de escudo a menos, entendeu? Então muitas vezes ela ainda vai ser muito relevante sim. Creio eu. A gente tem que ver aí como é que vai ser ao longo da Season, né? A Zig Zag tomou 5 de nerf, tanto no escudo quanto no dano, né? Vocês podem ver que nerfaram Bidens, Zig Zag, Hot Butch e Cactus. Então basicamente todas as cartas dessa plantinha foram nerfadas, entendeu? É isso aí que pega. Por quê? Quando uma carta só tá nerfada, beleza. Mas quando todas as outras são nerfadas juntos, a build inteira desse X fica muito complicada. É tipo o Qt Bunny Antena. Realmente, quando eles foram nerfados, eles ficaram muito, 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 muito prejudicados, por assim dizer, né? Mas vamos lá. A Rare tá dando menos dano e tá subindo menos escudo, tá? Ela tá dando um daninho a menos razoável. Não é um dano, uau, nossa, que dano horrível. Mas tá dando 5 de dano a menos. O escudo da Rare, eu acho que realmente precisava tirar um pouco de escudo, porque era muito status em uma carta só, né? Querendo ou não. Fish Snake sofreu nerf, tava passando da hora. Esses 90 de escudo tava muito, muito forte, né? Mas ainda assim, é uma quantidade de escudo bem razoável. A Rare Snake tá dando menos escudo, interessante, por isso é uma custo zero, principalmente, né? Uma custo zero aí, dando 30 de escudo. Tá certo que ela tem 20 de dano, mas ao mesmo tempo ela tem 50 no total de status, né? Eu acho que é válido sem esse nerf. Essa Anêmana. A Anêmana, eu acho que foi o mais aguardado da Season, entendeu? Porque, basicamente... Eu acho que foi a planta, na verdade, aquela plantinha. Mas, basicamente, o Double Anêmana agora, família, ele não tem todo aquele potencial de dano e muito menos potencial de escudo, tá? Então, eu diria que o Anêmana, nessa Season, não vai ficar muito fácil acima dos 2 mil troféus. Porque todas as Anêmanas foram nerfadas, tanto em dano quanto em escudo. Então, ele vai ter um potencial de dano bem limitado aí, por assim dizer, né? Pera, cadê? Onde que eu tô? A Pock, ok. A Pock perdeu só 5 de dano, tá? A Pock em si, ela não vai ter tanta alteração no dano. Ela tá dando muito dano de qualquer forma, ok? Só que... O que acontece? Eles nerfaram também algumas cartinhas de bug, né? Que eu vou falar pra vocês a seguir. Mas, vamos lá. Hotbutt tomou nerf tanto... Não, só no dano. É aquilo que eu disse, né? Aquela plantinha ainda tá subindo um escudinho legal, né? Pelo menos, quando a gente olha a Bidens e a Hotbutt. Vamos ver as outras duas. Mas, querendo ou não, a Hotbutt sofreu um nerfzinho que ela precisava sofrer, convenhamos, né? É 100 de dano aí, numa carta que dá 50 de escudo ainda. É bem considerável. A Eggshell sofreu nerf, tá? A Eggshell não sei se precisava desse nerf não, viu, família? A Eggshell sofreu aí 10 de nerf nesse dano. Eu acho que não precisava desse nerf não. Eu acho que tava bem tranquilo do jeito que tava. Mas, eles sabem o que fazem. Eu acho. Ou talvez não. Não sei. Bonseio. Tiraram 10 tanto de dano quanto de escudo. Eu tenho um Bonseio no meu time, né? Eu realmente já imaginava que ia chegar nerf. Mas, eu não imaginava que ia ser tão forte assim. Eu acho que foi a carta que mais sofreu nerf, assim. Porque ela vai ter menos escudo e menos dano. Porém, ao mesmo tempo, algumas outras cartas, em comparação com ela, também foram nerfadas, né? Principalmente, as cartas mais potentes, assim, entre aspas, também sofreram um certo nerf. Então, ela tá mais equilibrada, de uma certa forma. Porém, eu também acho que vai... Eu vou sofrer um pouquinho com essas Bonseios, viu? A Cactus. Basicamente, a Cactus sofreu 5 de dano a menos, né? Se eu não me engano, era o que tinha antes. E, convenhamos, galera. 160, 170 de dano em um peixe era demais, né? Era demais. Agora, a melhor alteração da Season será... Não sei quem dirá. A Parasite, primeiro. Ela sofreu 10 de dano a menos, tá? E a Pinsertada dando o mesmo dano. Só que o efeito dessas duas agora mudou. O efeito dessas duas agora precisam ser combadas com outra carta. O que que isso implica, galera? Não vai ter aquela chuva de descarte sem necessidade, entendeu? Sem lógica com o carinha fazendo. Porque agora ele vai ter que pensar melhor na hora de jogar as cartas. Na hora de querer descartar as suas cartas. Porque, basicamente, você contando as cartas dele, você consegue ter uma noção maior do que ele pode fazer ou não também, né? Basicamente, ele vai ter que gastar mais cartas se ele quiser o efeito de descartar as suas. Oranda. Oranda, realmente, galera, tava precisando do nerf, assim. Eu achei... Eu estranhei na última Season eles terem nerfado tanto assim, tantas cartas, e deixado a Oranda do mesmo jeito, entendeu? Mas a Shrimp também sofreu nerf. Pra mim, esse nerf... Eu juro pra vocês. Eu não sei por que essas cartas tão sofrendo nerf. Todas as cartas de Backdoor parecem que sofreram um certo nerfzinho, mas não vai fazer tanta diferença, vai? A Scarab só foi alterada pra ser um debuff. A Spongeb... É... Pera aí. Porque o meu pai vai atender o telefone ali, família. Vamos lá. É, Spongeb... Agora, foi um conserto na mecânica, né? Só que, olha só. Eles aumentaram o ataque dela, hein? Nossa, eles bufaram ela, inclusive. Eles bufaram ela. Olha isso. Interessante. A Spongeb foi bufada, agora ela dá buff pro bichinho, né? Se quebrar o escudo, ele só vai ativar uma por turno. Ok? E velocidade mais. A Arco, galera, é verdade. A Arco, ela sofreu nerf tanto no escudo, ó. Cês tão vendo aqui. Quanto agora. É... Essa velocidade mais, ele precisa ser combado com outra carta. Entendeu? Agora, ele sendo combado com outra carta... É... É tipo uma COI. Porque antes a Arca, ela não tinha condição nenhuma pra ganhar essa Speed mais, né? E isso deixava... Nossa, isso deixava a Arco simplesmente muito forte. Agora ela tá mais pé no chão, né? Agora é uma carta mais interessante. Agora, galera, vamos pros buffs. A Little Branch agora só consertaram o efeito dela. Só o texto da correção dela. Mais nada. Vamos lá. A Risky Fish, né? A Risky Fish Showstar. As duas que eu já tava esperando viram no buff, tá? Porque eles literalmente inutilizaram essas cartas. Eles... Nossa, eles fizeram essas cartas ficarem horríveis, tá? É... Os peixinhos ali de Risky Fish, de Showstar e tudo mais... Eles... Agora, eu acho que eles vão respirar um pouco mais, não é mesmo? Porque realmente, galera, tava muito, muito, muito... Sem lógica a quantidade de escudo que eles tiraram desse peixe. A Cuco agora vai dar 35 de dano, né? De escudo. Antes eu acho que dava 40 ainda. É um nerf comparado com duas seasons atrás. Só que agora eles recuperaram um pouco, né? Porque, convenhamos, era uma carta... Que tava com um escudinho bem fraco comparado com antes e não tava fazendo muita coisa. A Cupido. Agora ganhou um escudinho a mais. A Leggin tá voltando a dar um daninho a mais também. A Silence Whisper. Galera, essa alteração eu acho que vai ser muito interessante. Sinceramente. Por quê? Porque... Essa carta, agora, ela vai curar. Ela vai... Ela vai se curar também. Ainda que não estejam... Não tenham aliados. Ou seja, ela vai fazer uma plantinha backline muito bem feita. Dependendo de como foi, entendeu? A Tiny Dino, ela tomou o buff. Eu não gostei desse buff, sinceramente. Eu acho que não precisava desse buff. Mas... Vamos ver o dano que isso aqui vai dar, né? Mais umas vezes, eles... Estão deixando os Répteis cada vez mais fortes. Cara, realmente, eles estão deixando os Répteis muito fortes. Mas vamos lá. A Hermit agora dá mais escudo. Não gostei também. A Bamboo Shot tá legal. Tá com um 10zinho de escudo a mais ali, né? Basicamente, agora, essa carta tem um potencial de proteção bem grande. E já tinha antes. Agora tem mais ainda, né? Convenhamos. A Cloud. Cloud tá dando mais dano, menos escudo. Ok, é um buff mesmo. Até porque é uma carta num pássaro, né? Então... Hungry Bird. Caramba, que delícia. A Hungry Bird agora tá dando mais dano e menos escudo também. A Trump. Olha só que interessante. Trump tá dando 125. Interessante. 125 de dano. 5 de daninho a mais. A Confident agora tá dando mais escudo. A Legging tá... Ah tá, eu já falei da Legging. Mas por quê? Eu já li a Legging lá em cima. Eu, hein? Mas tudo bem. A Potato Leaf agora tá dando mais dano. Ok. 10 de dano a mais. É interessante, né? Que não é uma carta... Não é uma carta ofensiva, mas... Um daninho a mais é sempre bem-vindo. Não vai fazer tanta diferença, assim. Creio eu, né? Eu espero. A Imp agora tá dando mais dano? Pera, a Imp já... Caramba. Essa carta... Nossa. Essa carta... Tá dando muito dano agora. Não acha, não? A Imp? Ok. A Guila, galera. Tá dando 10 de escudo a mais, tá? Catfish. Olha. A Catfish ser bufada, eu não sei se é muito saudável. Sinceramente, eu realmente não sei se é muito saudável a Catfish ser bufada. Porque, galera... Não tem muita lógica, né? Sei lá. Ela tá dando 90 de dano agora, né? E ela cura. Então... Sei não. Sei não. A Rise foi bufada 10 de dano e 10 de escudo, tá? Tá bem forte agora, tipo, bem forte. A Carrot tá dando 10 de dano a mais. Interessante também, tá? A Raven. Raven tá dando só 10 de dano a mais também. É uma carta interessante pra pôr 10 de dano a mais. Mas eu não sei o impacto que isso aqui vai ter assim, não, tá? A Garbill vai dar 10 de dano a mais. Ok. Feather Fun. Eita! Que interessante. Eles deixaram essa carta ter mais potencial ofensivo que defensivo agora. Agora ela vai deixar de subir aqueles 90 de escudo. Ela tá dando o dobro do dano, mas tá custando um pouco de escudo a mais. Interessante, né? Até porque é uma carta de pássaro. Se eu não me engano, é uma carta de pássaro. Bem interessante mesmo. O Caterpillar sofreu um buffzinho, né? É 10 de dano e 10 de escudo. Tá até interessante essa carta aqui. Porém, o efeito dela é aquela coisa. O efeito dela não é tão atrativo assim. E a Timber, que é uma cartinha aí de besta, né? Tá dando mais dano e subindo o mesmo escudo. Bom. Olha só. Agora eles limitaram o máximo do crítico, né? Que tá no 200%. Que eu achei horrível, né? Achei bem triste. Porque isso aqui só vai afetar o PVE, né? Igual eles falaram aqui. Eles fizeram isso só pra um bicho com moral alta não ser muito OP no PVE. É isso. Essa é a justificativa deles. Mas enfim. Mas é isso. Família, me digam o que vocês acharam dessa patch notes aí. O que vocês acham que vai ser dessa season. Eu realmente acho que essa season vai ser mais equilibrada, viu? Eu acho que essa season aí vai ser uma seasonzinha mais equilibrada. Mais pé no chão. Vai ser uma season bem mais... Como se diz? Mais justa. Por assim dizer, né? Tiveram alguns exes aí que sofreram bastante. Comparado com o que eram antes, né? Por exemplo, a Neman. A Neman realmente... Deu uma sofrida aqui agora. Mas eu ainda não duvido de ainda continuar sendo eficiente. Só acho que não vai ficar tão assim acima do que tava. Igual tava antes. Mas enfim, galera. É isso. Desde já. Papai, amo vocês. Fica com Deus. Até a próxima. E eu fui.